Ai-nhanhanha Nossa Ah Ano e dia já, caraca Nossa, cara Nossa Ainda bem que deu tempo de ir no banco ontem à noite Tirar um pouquinho de dinheiro Ah Ah Ah, acho que vou comer alguma coisa, né, cara Nossa, que horas são Nove da manhã Hum Sabendo uma coisa, eu acho que eu vou comer alguma coisa Ah, eu esqueci Que eu não fiz compra ainda Putz, é verdade Se não me engano tem uma banquinha lá Que de manhã abre, eu vou lá comprar pão Algumas frutas e tal, eu vou deixar pra comprar carne Essas coisas quando for no mercado Nossa, cara, eu preciso Hoje eu tenho que fazer o que? Além de ir lá na faculdade Que é aqui perto, que eu sei Eu tenho que também arranjar um emprego Premir meu currículo E sair distribuindo aí, ver se eu consigo arranjar um emprego Em algum lugar Porque o dinheiro que o meu pai tá me dando Uma hora vai acabar, né, então eu preciso Se não me engano, não lembro qual vendinha Que é Ai, caraca, eu sou meio perdido Deixa eu passar por aqui Deixa eu ver Opa, acho que é aquela ali Isso, acho que é essa aqui Opa, tudo bom? Bom dia Bom dia, tudo bom? Eu sou o Manuel Ô Samuel, ô Samuel, tudo bom? Eu sou o Eric, eu me mudei pra aqui perto E eu tô precisando comprar algumas coisas pra casa Que eu não tenho comida Ah, então, o que o senhor vai querer? Ah, eu tava pensando em querer Vou querer, acho que Na verdade, acho que eu vou querer um de todos aqui Um pouquinho de cada coisa aqui Já tá ótimo Ah, então tudo bem Então o senhor pode pegar e pôr o dinheiro ali no baú Que tá aqui do meu lado Ah, beleza, então Eu vou querer um pão Deixa eu vir aqui Desculpa, senhor, Manuel Acho que eu vou ter que entrar na sua barraquinha Pra poder pegar o pão Ah, não tem problema não Pode entrar Beleza, com licença Uma maçã Ô, meu pão ficou lá Volta pão Beleza, meu pão Batata, licença, Manuel Obrigado Uma cenourinha Que é sempre bom Uma melancia Que eu não gosto tanto assim Mas eu vou levar também Biscoito 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 e Biscoito Ok, senhor Manuel Já peguei aqui Vai dar quanto? Ah, deixa eu ver Juntando tudo aqui Vai dar 16 reais 16 reais? Então já tá contadinho aqui, tá? Vou colocar aqui no meu Ah, obrigado, então Qualquer coisa, quando precisar É só passar aqui Que todo dia às 9 da manhã Eu já tô abrindo a vendinha Obrigado, senhor Manuel Obrigadão Tenha um bom dia Ah, igualmente ao Eric Ai, ai Nossa, que cara Que legal Vou vir comprar mais coisa aqui Na banquinha do seu Manuel Gostei Cara, bem gente boa Bom, mas já tem um pouco de comida, né? Não vou passar fome, cara Comprei um pãozinho Comprei aqui uma maçã Uma batatinha Vim fazer na hora do almoço Com cenoura Acho que vai ficar bom Depois eu vou no mercado Pra comprar as outras coisas Porque, né? E ainda tenho a impressão Que eu conheço aquela casa ali, cara Deixa eu passar aqui na frente Algo me diz que eu já vi Essa casa em algum lugar, cara Que estranho, mano Eu tenho a impressão Que eu já vi aquela casa Tudo bem Deixa eu ver Não tá vindo o carro, não Não dá pra atravessar, beleza Eu acho que eu vou deixar as coisas aqui E vou partir pra arrumar as... As... As coisas da faculdade Tentar arrumar um emprego Porque, né? Vou guardar tudo aqui na... O biscoito Vou guardar no armário É mais seguro Guardei no armário aqui Tá lá, bonitinho Bonitinho Beleza Deixei desligado Tá Eu vou lá na faculdade Resolver os... Negócio pra fazer a minha... A minha matrícula E depois eu já vou partir Pra ver se eu consigo encontrar Algum emprego, né? Porque ficar sem fazer nada Não dá, né? Ai, ai Algo me disse que hoje o dia Vai ser legal Tirando o fato Que eu tu foi assaltado Mas algo me disse que o dia Vai ser bom Vamos ver o que o dia Reserva pra gente Reserva pra gente Tchau.